Música Salve galera, tô com o Las Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Left Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho aqui trazer para vocês uma gameplay bem bacana Tá farmando lá nas áreas de areia Vou ensinar aí certinho para vocês como que faz para estar utilizando o barco, tá? Como que faz para você farmar areia e quartzo, né? Que é o vidro, tá? Beleza? Então vamos lá, aqui no barco primeiramente Que era uma dica que eu entrego para vocês aí Você não... Nossa, eu vim com essa arma aqui, era para ter deixado ali, tá? Você não gastar combustível à toa, tá? Só passa aqui a partir da marca vermelha Deixa eu ver se a gente já consegue sair disso daqui, ó Ó, a gente não consegue sair, tá? Só passa ali da marquinha vermelha, tá vendo? Deixa eu ver se agora a gente já consegue sair, tá? Beleza, agora a gente já consegue sair para não gastar aí o combustível Sabe por quê? Vamos sair aqui agora que eu vou mostrar para vocês, tá? Qualquer área aí, para você que já está acostumado a farmar com barco aí, a TV e tudo mais Beleza? Não consegue nem andar, nem correr, tá galera? Beleza? Então a gente coloca aqui para dirigir, certo? E olha aí O combustível ele vai acabar no meio do caminho, tá galera? Aí você pode estar deixando ou o personagem andando Coisa que ele não poderia fazer, tá? Ou acelerar aqui e utilizar a energia, tá? Então desta forma assim, galera Você vai economizar muito combustível aí, tá? Que não é uma coisa muito fácil de se conseguir no jogo Até para quem é avançado aí, tá? Beleza? Então vamos chegar aqui na área de areia agora E quando você entrar no mapa, você já faz o seguinte procedimento Já, ó, puf, tá? Um tiquinho ali de gasolina Deixa eu até tirar essas coisas daqui, tá galera? Tirar essas coisas aqui que eu vou levar embora depois, tá? Tá sujando aí o bagageiro do barco Será que mais para frente eles vão colocar... O bagageiro do barco também? Ia ser interessante, não sei por que não tem É uma coisa tão simples, né galera? Para, tipo, colocar mais espaço Como que faz para evoluir o barco Entendeu? Não é uma coisa que se fica Nossa, pá, bacana, tal Mas, cara, ia fazer um diferencial Então, lembra que o barco aqui Ele usa quase... Ele pouco, né? Farma areia, tudo mais assim O quadro... E para farmar aqui esse recurso, galera A gente vai precisar da pá, tá? Mais ou menos duas pás e meia aí, né? Para poder estar farmando aqui E a machadinha de ferro, tá galera? No caso, eu trouxe duas Faz tanto tempo que eu não farmo vidro Beleza? Eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês, galera Primeiro para poder estar atualizando a gameplay Neste local aqui Que faz muito tempo que eu vim aqui Gravei vídeo neste local, né galera? Beleza? Então, eu estou atualizando vários temas aí Vários vídeos, tá? Então, se você é novo no canal aí Já se inscreve aí, tá? Marca as notificações Para você não perder nenhuma novidade E comenta aí, galera Se você gosta aí também Desta gameplay assim Farmando, né? Porque eu vou lá no pântano também Eu ia fazer primeiro o vídeo lá no pântano, tá galera? Farmando o freixo lá e tudo mais Beleza? Mas deixa eu começar aqui Pela área do barco, né? Que já está mais próximo, hein? Mais para frente aí Eu faço a gameplay no pântano Na ilha morta já tem, tá galera? A ilha morta já tem no modo econômico também Certo? O que é que eu vou fazer aqui agora, ó? Vou colocar aqui em dividir Certo? E aqui também Se você quiser farmar pedra, galera Você pode estar dividindo a pedra também, tá? Beleza? Que ele vai recolher aí Só os recursos aí Que são necessários Que estão no seu inventário aí, tá? Fazer a eliminação do bonitinho manso aqui, ó E é o Hot Fire, cachorro Amigo de verdade, né, velho? Deixa eu colocar isso daqui agora Pronto Perfeito Outro vídeo que eu tenho para trazer também É o escuto, tá? Eu já estou devendo já faz muito tempo aí Todos os andares do escuto, né? Beleza? Deixa eu fazer... Aqui, ó Ai, caramba! Nossa, mano Ele acerta um E finaliza o outro, mano Barato de luxo aqui, né? Vamos lá, então Vamos chamar eles aqui, ó Cadê? Tem mais um? Cadê? 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 Chamele da mastinhota Até que dá para a gente pegar o outro ali na... Aí, perfeito Bom Agora o outro aqui, ó Vamos ver se ele é inchado É um mosquito furioso É um mosquito furioso, velho É um mosquito furioso Tomar cuidado, beleza? Pronto Não acertou a gente Beleza? Agora vamos farmar isso daqui, ó Que bom que já pega um pouco de ponto também, hein? Certo? Você coloca no automático aqui, ó Ó, ó, ó Ó lá ele vindo Ó lá ele vindo Beleza? Muito bom Agora aqui... Ah, caraca Me viu, mano Beleza? Vai lá, Boninho Boninho finalizou o zumbi, tá? É Crédito, Boninho Saliente Agora vamos aqui Deixa eu matar logo esses zumbis, mano Vou ficar atrapalhando Gente Olha aí, ó Brow Já era Pouca ideia, tá? O... O meu próximo cachorro Vou colocar ali de Pouca ideia Pouca ideia Morde ele Eu não lembro lá do seriado do Chaves, né? Do Chapolin Colorado, né? Beleza? Tem o Racha Cuca Quem lembra aí do seriado aí? Acho que o mundo aí já assistiu Só que é muito, mas muito novo mesmo, né? Nossa senhora Nunca assistiu um Chaves ou um Chapolin, né? Ó o quarto isso aí Deixa eu ver como é que tá a machadinha ali Não gastamos nem metade da picareta, né? Pra falar a verdade aí Mas também É A gente não farmou muito, né? Vamos ver o que a gente consegue pegar agora E dá pra farmar também, galera É Madeira, né? Se caso você quiser Porque aqui não é uma área O que eu indico também, galera É você ir farmar Nos locais certos, né? Se você for farmar madeira, né? Vai farmar no local certo Vai lá no bosque de pinheiros, entendeu? Que é o que tá atualmente aí, né, galera? Ó, o outro morreu no bosque de pinheiros aí, né? Certo? Vai farmar lá Se você for farmar carvalho Foca só em farmar carvalhos, né, galera? Certo? Que nem aqui a areia Eu tô farmando o coaxo e o vidro Vou mostrar pra vocês também, tá? A pancada, como que produz, tá? Fica até o final do vídeo aí Que você vai entender tudo certinho aí Pra você que é iniciante aí no game, né? Não sabe como é que faz pra produzir esse recurso lá Vou mostrar no porto também, beleza? Então é extremamente importante aí Acompanhar e... E deixar o seu comentário Caso tiver alguma dúvida aí, beleza? Deixa eu ver como é que tá o inventário aqui, tá? Pronto, 20 Já pegou 20 pedras Areia ali ao máximo também Agora deixa eu pegar isso aqui Ah, cadê? E nós, a peste sanguinária Já era game over para você, certo? Não tava... É... Pera aí, deixa eu colocar isso aqui Pra gente concluir, tá? Que nem aqui, galera Eu tô farmando aqui Porém, eu só vim aqui farmar areia, tá? Beleza? Então você coloca aqui Divide somente areia Ele vai farmar somente o recurso, né? Porque senão você mata zumbi à toa É... Acaba gastando Aqui não gasta Aqui até sem roupa Tivei outra roupa da militar aqui Pra estar acabando, tá? Aqui um cano Eu trouxe massa de serra Racha cuca Só pra intercalar aqui Não deu nem pra intercalar Pra vocês verem, né? Pra vocês verem O facãozinho aqui Uma massa de serra Já pronto O zumbi veio ali Tô com o amigo de verdade Aqui também Pra poder tá ajudando a gente Aí, né, galera? Beleza? Então, sensacional Vamos ver quanto que a gente consegue Ele é 60, tá? O... O fardo Que a gente consegue Aí o fardo Ele varia aí bastante Tá? Acho que é 17 Alguma coisa assim, tá? Ó, vamos ver ali É... Nossa, quanto? 17? 20? Já tá pra 22 Tá, galera? Beleza? É, mas varia 17 já tá pra 22, tá? Ele... Eita É mais ou menos isso Eu peguei um farm bom aqui Tá, galera? Olha aí, ó Vamos lá Então, olhei Foram 60 60 é o... Acho que é o frio, né? Então, 20 Aí, areias, tá? Esse é o padrãozinho Em 40 no total, né? Beleza? Aqui também Pedrinha Pedra Irrelevante Tá? As pás aí Ele te gastou aí Beleza? E uma picareta de ferro Galera Ainda sobrou Pra farmar aí, tá? Mas por isso Se você for farmar mais Aí, quiser farmar bastante vidro Vai ter que usar A picareta de ferro aí Mais vezes, tá? E a algas aí Ele te pegou Essa quantidade Certo? Agora vamos sair daqui, galera Que nem o... Agora o... Eu mostrei pra vocês Que tem que colocar o combustível Ali no barco Porque se caso Você for farmar de novo Aqui eu não vou farmar de novo, não Tá, galera? Mas caso você for farmar de novo, ó Aí você vai até a torre de vigia Tá? Vai até a torre de vigia Dirigindo Entra na torre de vigia, tá? Coloca mais um galãozinho de gasolina E faz o procedimento Pra voltar pra cá, tá? Aqui não vou precisar não, tá, galera? Que eu já tô já... É... É... Pra voltar Não precisa de gasolina, tá? Beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui Tem a bancada Aqui dentro do porto mesmo Que ela vai produzir, tá, galera? Aquela fibra de vidro É... E se caso você tá procurando Vidro também Vidro também No escoto Tem chance de dropar, tá? São cinco Nove Vem uma quantidade E na caixa da grua Também Beleza, ó Aqui que produz o vidro E tal Quer dizer que produz o... A fibra de vidro aí Beleza? E aqui fazendo as entregas Galera Tem chance de vir Nos eventos também, tá? E quando você pega a caixa da grua Né? Ali É... Você tem a chance Acho que tem oito vidros Lá na caixa da grua, tá? Agora deixa eu pegar a motoca aqui Porque senão... Eu tô com energia também Não tem problema não, né? Olha a moto como é que tá Vamos lá na base lá Que eu vou mostrar pra vocês Como é que transforma Isso daqui em vidro, tá? Ah, mano Deixa eu voltar Que eu vou explicar É... Tem o cimento, tá? Beleza? Deixa eu voltar aqui Mostrar pra vocês, né, galera? Pra que que serve aí A areia e tudo mais, né, mano? Beleza? Ó, serve pra gente poder tá fazendo O cimento aqui, ó Beleza? Cimento Deixa eu levar isso aqui Lá pra base lá, tá? E fazer alguns crafts também, tá? Algum... Deixa eu já deixar isso aqui, tá? Ó, a pedra também Deixa eu deixar aqui Tá? Alves também Deixa eu deixar aqui Já fica tudo aqui, né, galera? Vamos lá Agora é assim Vamos voltar lá pra base lá Que eu vou mostrar pra vocês No forno Forno normal mesmo Que produz... Beleza? Vamos lá Certo, galera? Aqui na base aqui, tá? Os recursos aqui Que serve pra gente poder tá fazendo Com a areia Beleza? Titânio Tijolo Tá? E aqui a gente faz O vidro Beleza? Ó, quatro dessas aqui A gente faz O vidro Beleza? Então tá aí Eu espero que você tenha curtido Se tivesse desceu o cabelo Não, desceu o cabelo não Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Obrigadão pela sua presença E audiência aqui no canal A gente se vê aí no próximo vídeo Não vai embora com likezão não Então, é... Falta um monte de cachorro aqui Um grande abraço E... Fui! Valeu!